Hum, olá! Muitas meninas do mundo inteiro sonham em ser cantoras, algumas conseguem, fazem parte da vida, da história de muita gente e algumas delas conseguiram fazer muito sucesso e partiram super jovem. Confira nesse vídeo 14 cantoras do Brasil e do mundo que infelizmente partiram super jovem. Quer saber tudo? Tudo mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, cheio de saudade, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar essa homenagem a 14 cantoras do Brasil e do mundo que partiram super jovem antes dos 40 anos com Amy Chade Winehouse, ou Amy Winehouse. Ela partiu aos 27 anos em 23 de julho de 2011. Foi uma cantora super famosa, com uma voz marcante, cheia de fãs no Brasil e no mundo. Ela fez show no Brasil, mas partiu vítima do alcoolismo em 2011, aos 27 anos de idade, para a eternidade, para entrar na história. Em 2001, o Brasil, o Brasil roqueiro, o Brasil da boa música, chorou a morte de ninguém menos que Kassia Reganer Heller. Kassia Heller. Ela faleceu em 29 de dezembro de 2001, após uma parada cardiorrespiratória. Ela gravou várias músicas de muito sucesso, como Quem Sabe Eu Ainda Sou Uma Garotinha, O seu DVD, Acústico MTV 2001, ganhou o Grammy e vendeu mais de 1 milhão de cópias. 20 anos passados de sua morte e até hoje, ela ainda conquista muitos fãs, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Cantora fenomenal. Em 2016, os Estados Unidos ficaram chocados com o assassinato da cantora Christina Gwim. Quem é ela? Ela ficou super famosa no YouTube com 3 milhões de seguidores e também participou da versão norte-americana do programa The Voice. Foi uma das sinalistas. De lá, ela lançou seu CD, fez muito sucesso e ela tinha um admirador. Um admirador que achava que poderia namorar com a cantora. Não foi correspondido e após um show em Orlando, nos Estados Unidos, ele assassinou a cantora e se matou. Elis Regina fez o Brasil chorar como Marília Mendonça, como Cássia Heller. Pois é, em 19 de janeiro de 1982, uma das maiores, se não a maior cantora brasileira de todos os tempos, Elis Regina Carvalho Costa. Cantora de O Bêbado e Aquele Brista, Com os Nossos Pais, muita música que até hoje é ouvida. Ela partiu em janeiro de 1982, vítima de uma overdose, cocaína, álcool, medicamentos e até hoje o Brasil lamenta essa morte precoce. Muita gente quer ser famosa e muita gente sofre com o assédio. Isso foi o que teria motivado a Gohara, cantora de K-pop super famosa, ao desistir de viver aos 28 anos de idade. Ela deixou um bilhete em sua casa quando os policiais entraram e a encontraram sem vida em 2019. Até hoje, muitos clipes de Hara bombam nas redes sociais e o K-pop faz fama no mundo inteiro, tem saudade dela. Em 2017, o Nordeste e os forrozeiros sentiram a partida de Elisa Clívia, que foi cantora por muitos anos de uma banda super conhecida no mundo do forró, Cavaleiros do Forró. Ela cantou muito sucesso, fez shows por todas as partes do Brasil, mas acabou se envolvendo em um acidente em Sergipe, ao lado do então marido, aos 37 anos de idade. Até hoje, muita gente que ama o ritmo sabe que Elisa era super talentosa e tinha uma voz maravilhosa. Quem também tinha uma voz maravilhosa era a cantora norte-americana Janice Joblin, considerada uma das maiores de todos os tempos e nos deixou super jovem em Los Angeles em 4 de outubro de 1970. Até hoje, é uma das cantoras mais ouvidas de todos os tempos. Ela faleceu vítima de overdose quando tentava reconquistar o namorado e o relacionamento não deu certo. Mas continua lembrada por muitos e vai continuar por muito tempo. Vamos falar de Marília Mendonça, a rainha da sofrência, a rainha que fez o Brasil cantar e também fez o Brasil chorar. Marília foi vítima de um acidente de avião em 5 de novembro de 2021, considerada não só uma das maiores cantoras do Brasil, como recordista no mundo inteiro, seja por músicas ouvidas, seja por 3 milhões de espectadores no YouTube. E a gente vai ficar aqui chorando, cantando com saudade da Marília Mendonça, essa menina, essa rainha da sofrência que conquistou, conquistou o coração dos brasileiros. Tem mais. Nessa lista, a gente traz Sara Carreira. Quem é ela? Ela é uma cantora portuguesa, fez muito sucesso, apesar de ter nos deixado aos 22 anos de idade. Ela era filha do cantor Tony Carreira, super conhecido em Portugal, e faleceu após um acidente de carro em 7 de dezembro de 2020, quando viajava de Porto para Lisboa. Até hoje, os portugueses lamentam essa morte e diz que ela poderia ser uma das maiores cantoras do país em todos os tempos, além de ser linda e super carismática. Que pena, 22 anos. A lista segue e a gente chega para Selena, Selena Quintanilha, não Selena Gomez. Selena Quintanilha foi uma cantora mexicana, americana, que fez muito sucesso, principalmente nos anos 1990, mas o seu fim foi infelizmente trágico aos 23 anos. Ela foi assassinada após um desentendimento entre ela e a presidente de um dos seus fã-clubes. A presidente resolveu assassiná-la indignada com uma discussão que ela teve com a cantora e com o seu empresário. A história de Selena já se tornou o filme e é um dos filmes mais assistidos aqui no Brasil. Vamos lá que a gente chegou para Sully. Sully era uma apresentadora, cantora, atriz sul-coreana, também integrante do K-pop, que fez muito, mas muito sucesso nos países asiáticos. Ela conquistou uma legião de fãs e também foi encontrada morta em 2019, também dizem, por não suportar o assédio. Assédio da imprensa, dos fãs, assédio dos empresários e até hoje sua morte é um tanto quanto nebulosa. Chegamos ao Caltry, uma música muito parecida com um sertanejo aqui no Brasil para falar de Taylor G. Uma cantora que era super conhecida nesse circuito do sul dos Estados Unidos, em estados como Texas, por exemplo. Ela faleceu, vítima de um acidente de carro aos 33 anos de idade. Ela era considerada uma estrela em ascensão, mas infelizmente não usou o cinto de segurança. Ela deixou dois filhos e até hoje os americanos rendem a ela muitas homenagens, já que ela já fazia sucesso. Em 2019, o Brasil chorou a morte de Yasmin Gabriele. Muita gente que curtia o programa Raul Gil do SBT sabia que essa menina começou super jovem, cerca de 5, 6 anos. Ela já cantava e chegou a cantar com muita gente grande. Mas num domingo, 2019, o Brasil foi pego de surpresa quando ela foi encontrada sem vida em sua casa, tempos depois do falecimento da sua mãe e de um irmão. O SBT e vários famosos prestaram homenagens a essa cantora que partiu tão jovem e entrou para a história do programa, do seu Raul Gil. A Liha, ou Eliha, nos deixou super cedo. Ela que era atriz, que era cantora, que era compositora, ganhou o Grammy e recebeu indicação ao Oscar. E infelizmente, em 25 de agosto de 2001, quando partiu dos Estados Unidos para gravar um clipe nas Bahamas, o avião acabou caindo e esse sonho americano, esse sonho cheio de fãs, esse sonho que conquistou até o coração do Jay-Z, na época, ainda não namorado da Beyoncé, ela partiu e deixou muita gente desse ritmo americano órfão. E aí, gostou do nosso vídeo? Curte, comenta, compartilha, manda seu recado, aproveita, manda sua mensagem, Segue o Bloco Social nas redes sociais, o primeiro link de nossas músicas exclusivas aqui na descrição. Bloco Social, um beijão, tchau, tchau.